Salve aí Paulo, fala Cristiano, Igor, André, Olivarro na área, meu garoto, coisa linda, Fala aí Liv, beleza, já começou com polícia, meu amigo, é, não, tá tranquilo, tudo tranquilo, tudo tranquilo. Fala aí André, Diogo, beleza, daqui a pouco o Melvin tá na área aí, salve seu Paulo, beleza cara. Pô, Bruno Baqueta na área, Joyce, todo mundo aí, Alexandre, quero saber quem tá de cerveja na mão aí, eu daqui a pouco já vou pegar a minha. Melvin daqui a pouco deve tá entrando aí também. Fala aí, Brunão, tudo bom, cara? Quanto tempo aí, prazer te ver. Fala aí, fala aí, fala aí os remanescentes na área, Didi. Vamos ver se o Melvin vai se lembrar, hein? Se ele não se lembrar, vou ter que pegar minha viola. Lizinha na área. Fala, Melvin. Beleza. Agora a festa tá completa, garoto. Que maravilha, agora sim. E aí, como é que tá, cara? Tudo bem, tudo maneiro, cara, aqui nessa... Curtindo esse inédito frio carioca, vendo qual vai ser. Olha aí, Douglas, a gente vai... É, cara, é, inverninho carioca. Loucura. Pera aí, deixa eu dar um brinde aqui com a produção. Ô, produção, alô, produção. Chega aí. E aí, Melvin, beleza, cara? Tranquilão, estamos aí, depois de várias noites, vários sábados. Longas noites sem dormir. Longas noites sem dormir, eu diria. Beleza, cara, e esse canal do Carbona aí, cara? Pô, tá sendo uma alegria até pra mim, cara. Várias surpresas, né? Várias surpresas, vários materiais que há muito tempo também eu não via, cara. Enfim. Pois é. Como é que tá a programação? Eu andei dando uma procurada, procurando os HDs antigos, usando o tempo livre pra botar isso em dia, né? Desde que a gente fez o clipe do Minha Cabeça, falei, cara, vamos aproveitar mais, né? Vamos usar esse canal. A gente já teve outros canais antes, vamos centralizar nesse. Então, fui catando tudo que eu tenho nos meus HDs, subindo, e essa semana tem uma série muito boa. A gente vai começar a botar shows inteiros da gente. Então, já catei um show de 2002, no início da turnê do Taito, com a gente tocando... Qual show? Até com o Detonautas, esse show. Volta Redonda. Volta Redonda. Numa época, com os garotos Detonautas abrindo show, de tão antigo que é o show, a gente era headliner disso. No dia seguinte, vem a gente tocando no Ballroom, que é um clássico carbônico, e é um show maluco que a gente tocou muitas covers, era um dia do Tributo ao Nirvana. Tributo ao Nirvana, né? Acho que tem até um vídeo, acho que tem alguns vídeos do YouTube, ou um vídeo do YouTube nesse dia. É, tem uma matéria de televisão com esse dia, mas agora é o show inteiro, e alguém filmou com várias câmeras, é uma parada meio louca, assim, tá muito maneiro. É um repertório bem diferente da gente, aí quarta-feira o DVD vai pro ar, e eu pretendo quinta botar o nosso primeiro show no hangar, mas eu tô tendo um problema técnico com esse, então ainda não tá garantido. Pô, legal, cara. Demais. Essa semana eu também, eu me mudei, né, recentemente, então eu mexi com bastante coisa, e eu encontrei um saco, cara, que eu tenho talvez uns 50 ou 60 CDRs com os canais das gravações, tem demo. Não sei se você se lembra que teve uma gravação que o Rodrigo Ivamoto, cara, produziu, que veio pro Rio, produziu o Luiz Adenizou, talvez Sessão da Tarde, eu não me lembro, duas ou três músicas produzidas pelo Rodrigo, então achei muita coisa, cara, muita... Também deve ter muita coisa incompleta, né, porque tem vários CDRs de multitracks do Taito, do Cosmicômica, mas tem, assim, pré-mix do Bailey Show, pré-mix do Might Panorama, eu achei a gravação que eu fiz com o Viralatas, cara, aquele cover de Roberto Carlos. Eu tenho, esse eu tenho também. É. Que é um pouco da origem da gente em português, né. É, acho que foi a primeira vez que eu toquei contigo, eu acho. E aí, tinha essas músicas e a gente resolveu começar o Carbono, porque o Viralatas tava devagar, e aí quando finalmente começou a tocar em português, a gente aproveitou umas coisas dali. Eu acho que Balcão de Bar é dali. Tem essas coisas. A gente chegou a tocar também, especialmente pra você, acho que também é da Sá. É, especialmente pra você, eu gravei com o Viralatas, aliás, nesse... Total. Olha o Panamá na área aí, salve, Panamá. Beleza, papo? Ah, que demais. O Melvin me disse que você fez um episódio aí de um podcast no Spotify, cara. Legal, depois eu vou querer ouvir, né. Cara, tá demais. E encerrando os arquivos Carbono, encerrando não, né. Essa semana eu tô vendo se eu conserto um lance pra começar a passar fita de vídeo, que eu tinha muito de câmera. Mas tem uma coisa aí preparada, que é um clipe da gente também, nunca lançado, né, de Valentina. Então, a gente, enfim, tem uma ideia aí de ver se alguém termina o clipe pra gente, se a gente lança pra galera assistir e fazer. Mas, cara, tá aí, vai ter um clipe inédito da gente também, em breve, no canal. Ah, surgiu uma pergunta ali falando por que a gente não grava mais em inglês. E aí? Cara, acho que assim, a gente, acho que a gente acabou, eu falando assim, como compositor, pelo menos, como compositor do Carbono, acho que não é nem uma questão de desgostar em inglês, mas eu fui, a gente foi ganhando cada vez mais gosto pela história do português. Eu acho que também acabou coincidindo um pouco com a experiência que a gente teve na época que a gente começou a fazer as turnês sequenciais em português e a banda começou a ficar mais ativa. E eu acho que como compositor também eu me senti muito desafiado aí encontrando caminhos de compor rock em português, né, principalmente na nossa onda, né, não tinha assim tantas referências e à medida que as músicas foram aparecendo, foi dando aquele gostinho de ir avançando, então acho que não é nem uma coisa que a gente não curta mais o inglês ou que não possa ser feito. Inclusive, recentemente, pra quem curte a fase em inglês, eu gravei com o Pedro, o Batera do Carbona, a gente gravou, ele fez uma gravação de uma música, que é bem dos primórdios do Carbona, que a gente sempre pensou em gravar e não gravou e eu me diverti pra caramba fazendo, mas, é, é, assim... Inclusive, esse clipe estreia no canal amanhã, o Most Beautiful Girl in the World também vai entrar no nosso canal, não tinha nome, né, virou Pedro Featured Henrique. Ah, cara, mas isso eu achei bem legal também, saber que as coisas, as coisas todas, de todo mundo, tá indo pro canal, porque acho que no final das contas é essa movimentação toda mesmo, vai ser legal ver esse clipe lá. Tudo isso tá, é, traz boas recordações também, essa música que o Pedrão gosta, eu gravei, cara, com o Rodrigo Ivamoto do MacGyvers em 1996, talvez, uma ida pra Curitiba, esticada de férias lá, naquela vagabundagem aí, né, porque ainda era o Henrique do X-Lex, a gente enfim, gravou essa, essa demo, mas assim, o lance do inglês, cara, eu até acho que a gente possa voltar a fazer alguma coisa, mas toda vez que eu paro pra compor em casa, eu sempre fico tentado em, sei lá, eu ganhei gosto por compor em português, achava desafiador e acho que hoje eu tô mais numa fase de curtir, ter achado uma manha própria ou do que qualquer outra coisa, mas uma coisa que eu sempre falo sobre essa história de inglês e português é do quanto eu sou grato por cada disco que a gente gravou com carbona, do jeito que foi, a gente falou outro dia isso na live aí, que a gente fez com o Rod, de como, cara, de como esses discos têm valor, de como eles foram legais do jeito que foram na época, mas assim, só tem uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, eu cantando inglês, é que não é uma língua, assim, não é a minha língua, sabe, assim, eu sei que tem muita gente que ouve as músicas, pessoas, sei lá, americanas, ouve às vezes as letras do carbona e não entende porra nenhuma, isso eu acho meio, meio frustrante também, entendeu? Mas, mas isso eu acho, é, é, contornável na real, assim, mas é isso, é mais uma questão de, é mais uma questão, não é de desgostar do inglês, mas de ter achado, acho que é a manha, cara, é, 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 e olha isso, cara, Yuki Duque, cara, que demais, aí passou aqui, volta aqui, que eu quero dar aceninho, cara. Cara, faz um aceno real, você não vai conseguir dar um aceno virtual. Consegui, cara. Olá, Yuki Duque, é ótimo ter você aqui, cara. Eu realmente amo seu Instagram profile, cara, a lot of good stuff, and thanks for featuring Carbona, every time I see our records there, I just, like, go crazy, man, and excellent stuff, everything that you, you show us, and great music, so thank you very much. Tá ligado quem é, né, Melvin? Não. É o japonês? É um perfil, cara, que fica postando só umas paradas muito raras de Bubble Gun, cara, muito, todo dia, só raridade que eu nunca ouvi falar, e toda vez que ele posta, eu entro pra ver, e é o japonês que posta umas paradas do Back to Basics, eu acho, tá ligado? Ah, sim, pô, demais, eu retuitei outro dia, eu acho, no perfil da gente. Pô, muito maneiro, cara. Tem uma galera entrando, né, Andrezão já mandou um abraço aí, já viu o Iago, a galera pedindo live das músicas em inglês, cara, você toca umas coisas, né? Você tocou Onion Rings várias vezes, eu acho, esses sábados. Uma live em inglês podia rolar? Podia rolar, cara, a gente pode rolar. Bom, quem acompanha aí as lives que eu tenho feito, sabe que a gente só tem aquele velho problema de não saber todas as músicas, né? Mas a gente, vez em quando, outro dia eu toquei, cara, Tivoli Park toquei, Coffee With You toquei, Onion Rings toquei, Venkia toquei, pô, olha aí, Melvin, XO It, já toquei um bocado aí, cara, mas a gente faz sim, porque na verdade eu tô tocando toda semana, hoje eu troquei tocar porque eu tava afim de bater papo com o Melvin, que eu tô com saudade, e da última vez que ele apareceu na live e todo mundo só pediu o Melvin, então vamos atender, tamo aí batendo esse papo. Mas, cara, até pra poder variar, né, cara, pra gente poder variar um pouco o revertório. Mas eu fiquei muito felizão com esse lance do canal, Melvin, pô, maior trabalho legal, cara, e aí a gente tem muita coisa, muito legal, acho que recordar tudo isso dá mais força só pra seguir gravando coisa nova aí também, entendeu? Uhum, total, total. E, cara, é maneiro, e acho que agora, pra também quem curte muito as paradas em inglês, vai entrar muito show com música em inglês, assim, então acho bacana, vão poder conferir a gente tocando também, porque, enfim... Ainda sou brincando, mas olha isso. Ó, Liv, inglês é nostalgia pura, mas as músicas em português têm lugar no meu coração. Sempre uso minhas aulas sobre figuras de linguagem, olha aí. Figuras de... Pô, badicão aí, cara, bom também a cultura, cara. Muita cultura, ó. Panamá, Ving no Ring Tour 2021, exatamente. Das coisas... Das coisas... Tudo na pandemia, né, tem muitas coisas chatas, mas... Eu queria muito ter feito o show do Ving no Ring e não deu tempo, né? A gente, ano passado, só fez um show. E, cara, o disco que eu mais gosto da gente, eu acho incrível. E não deu tempo ainda, quer dizer, tem que pegar ou Pedrão, ou Fredão, ensaiar. E a gente começar a tocar. Ah, eu queria tocar quase tudo dali. Então... É isso. Douglas, você que está... Cara, isso ficou muito bom mesmo. Acho que... É, Douglas, que está online. Confirma se tem uma música inédita do Mike que eu mandei no meio do ensaio, que eu nem percebi. Mas vai, fala aí, fala aí. Não, o Ving no Ring, cara... Acho que teve um processo de gravação muito legal também, né? Teve o lance de gravar à distância com o Pedrão e com o Bjorn, mas ter ido para Porto Alegre lá gravar com o Rio Vales, no Rio Vales com o Pacote, foi muito bom também. Um próprio processo de composição, de ter feito composições na hora ali. Achei tudo muito... Muito... Diferente e, cara, divertido fazer. As músicas também, cara, são muito boas. Tem aquele esquema de umas músicas curtas já. Que em seguida eu acabei entrando um pouco nessa onda também, nas composições agora de... De 2020. E... Mas, de fato, ficou gostinho de não ter feito show do disco, né? Mas é legal porque daqui a pouco o mundo volta a girar aí. A gente pega Fredão, cara... E... E, sei lá, cara, faz uns shows aí. Acho que ano que vem vai dar, cara... Acabando a pandemia, acho que ano que vem vai dar para fazer algumas coisas boas aí. Pô, maneirasso. Então, eu tenho uma pergunta para você. Que eu já vi fazerem para Frank Black. Então, você está muito bem acompanhado. Como é que você sabe, quando você faz uma música, se é uma música do Carbono ou uma música do Bajk solo? Cara, essa é uma boa pergunta. Eu nunca tinha pensado... Eu nunca pensava muito nisso, não. Mas, de uma certa forma, isso aconteceu agora. Até comentei com você. Quando eu fiz a minha cabeça, acho que para mim ficou claro. Até comentei. Eu falei, cara, essa música é muito a cara do Carbono e tal. Acho que as coisas que eu tenho feito solo estão indo para um lado. Enfim, acho que o universo das letras é um pouco mais... Acho que, por vezes, caberia. Tem coisas do Carbono nessa levada, assim. Mas, eu acho que acaba ficando em um lugar um pouquinho mais... Enfim, talvez mais cinzento. Um pouco mais complexo do que seria as coisas que a gente faz com o Carbono. Mas, de uma certa forma também, né, cara? Mas, acho que tudo vale. O negócio é fazer música, botar música para girar. Pô, fiquei felizão essa semana. Ontem, ontem, ontem. O Pedrão mandou músicas da banda dele lá de fora. E foi hoje de manhã. Foi hoje de manhã, né? Acho que foi. Achei que tivesse sido ontem. Enfim, ainda não consegui ouvir. Ouvir rapidamente, assim. Mas, pô, achei muito legal saber que o cara estava morando lá fora. Eu sei que o Pedrão sente uma falta. E, enfim, tá, cara, fazendo música também. Isso é demais, cara. É muito maneiro. E a banda é muito boa, cara. É muito no esquema Bobogã mesmo, assim. Achei... A primeira que ele mandou é Hitzaço, assim. Daqui a pouco... Enfim, ele vai mixar isso. A gente mostra pelos nossos canais também. Mas arrasou. Ó, Igor perguntou. Qual foi do fliperama? É... A parada do fliperama, que a gente relançou ontem, o clipe. É que foi, talvez, um descaso meio longo da gente, né? Nessa retomada do canal, alguém me mandou um inbox no Carbono Oficial e falou, cara, não tem o fliperama numa qualidade melhor. Eu fui ver, realmente, o que tinha do fliperama no YouTube era da época que tinha uns canais que ripavam vídeos e subiam, né? Então, uma gravação de VHS, talvez até com um pouquinho de fantasma, aquela textura de fita de vídeo, copiada, jogada pra lá. E a gente tinha acesso a uma fonte melhor, que ainda não é o HD, né? Não é o 1080, que a gente precisaria, talvez, ter acesso ao arquivo, o usão original, que... Não sei nem se existe mais, o Samir, que dirigiu o clipe, não tá morando mais no Brasil, não sei como ele guarda as coisas dele, mas é muito... É uma versão já bem acima do que tinha disponível. E eu já emendei falando com o Vanderput, porque eu vi que o Lunático também tem uma qualidade bem baixa e o Vanderput está atrás do clipe de Lunático com mais qualidade e descobriu o making-off do Lunático também pra mandar pra gente. Então, em breve vai ter essa leva do Lunático, mas o fliperama já tá lá no canal desde ontem e, cara, eu acho que já é um... Acho não, né? Já é um passo de qualidade além do que tinha disponível. Então, maneiro, assim. Acho que dá pra todo mundo matar a saudade. Essa semana quero botar no IGTV também, enfim. Pra quem curte ver no Instagram, vai ter lá o fliperama. Cara, o que é Ramones pra vocês? Essa é uma boa pergunta. Até porque, pra mim, era a minha banda favorita. À medida que eu vou ficando mais velho, vai virando, tipo, sei lá, uma luz sublime. Que cada vez mais vai ganhando significado. Porque eu não sei se o Ramones é muito bom ou se a coisa vai muito mal. Mas, assim... Cara, assim... O Ramones é, cara, incrível, né? Marcou... Acho que é... Eu me lembro muito bem. A primeira vez que eu vi a banda, eu até comentei com a minha namorada. A gente teve outro dia numa pista de skate que tem em Búzios. Eu fui quando era bem moleque, assim, bem, bem, bem moleque. E a primeira vez que eu ouvi Ramones foi Rockaway Beach, cara. Assim, num bowl gigante. Num bowl, num banks, numa pista. Cara, no meio do matagal, assim, carro aberto, mala aberta, fim de tarde, em Búzios, cara. Tocando Rockaway Beach, nunca mais me esqueci. E, assim... Sem dúvida alguma, acho que foi a banda grande barato da minha vida, assim, cara. Que eu tive, pô, discografia completa e eu ouvia tudo. E o lance da simplicidade, né? Acho que foi meio que um estalo que deu, assim, que tem muito a ver com a onda do Carbona. E que depois, se você quiser ficar meio louco, você começa a desdobrar isso. E fazer meio aquela onda meio... É... Filosofia do Ramones. Mas, assim... Acho que a ideia da banda de brincar com melodias diferentes, em cima das mesmas progressões de acorde. E fazer isso ao longo de 20, 30 anos com... Seja com a banda ou com os integrantes que continuaram fazendo música. Isso aí vai ganhando muito significado, cara. E, assim, hoje em dia, pô, eu continuo ouvindo. Os únicos CDs que estão em exposição na minha sala, hoje em dia, é meus CDs do Ramones. Os outros ficam guardados. Mas, assim, por algum motivo eles estão lá. Tem o meu boneco do Joe ali que eu já brinquei que eu vou botar, tipo, um altarzinho em cima da porta. Que nem fazem com Nossa Senhora, com... E, cara, assim... E, pô, pra mim, vai ser sempre a banda do coração, assim. Eu tenho um filho de 5 anos que me perguntou, começando a ouvir rock já e tal. E aí ele me perguntou, qual é a sua banda favorita? Eu falei, ah, Ramones e tal. Mas quanto mais o tempo passa, cara, mais, assim... Mais valor eu vejo, sabe? Na The Legacy of the Ramones, assim. É uma parada... Parada realmente bate forte, assim. Acho uma das maiores... A maior banda da história. Pra mim, da minha história também. É, cara. Eu... Essa semana... Esse mês eu assisti o End of the Century de novo. O documentário. E tô aqui, talvez, pra assistir hoje o último show, né? O You're Outta Here. Que eu não vejo desde a época que saiu, né? Acho que a gente já se conhecia na época. Teve uma galera que... Eu ganhei de Natal o vídeo. A gente juntou aqui pra ver o You're Outta Here na época que saiu. Acho que eu comprei na Hard & Heavy. Uma coisa bem tradicional, assim. E, cara, é impressionante a banda, né? Eu conheci pelo mundo bizarro. Então... A simplicidade não foi a primeira coisa que saltou aos olhos, assim. Já era uma entidade. Eu conheci as coisas pelo Locolive. Que, né? A gente já conversou muito sobre ele. Um disco muito rápido, muito... Enfim, depois você vai conhecendo o Ramones Mania. Vai vendo as coisas anteriores. Você percebe a proposta original, assim. Mas é incrível. Acho que o Norteo é tudo da gente no Carbona, né? Sim. Cara, é isso. Não sei nem começar a falar de Ramones. Mas foi uma boa pergunta. É. Música favorita. Eu caiu ou você caiu? Tá tudo bem aqui? Tá tudo bem aqui. Aham. A Cami perguntou música favorita. Eu tenho. É X the One, cara. X the One é a minha... Eu uso como música favorita do Carbona. X the One. Essa música é foda. Pô, demais. E o livro, garoto? E o livro? Deixa eu responder as perguntas antes. Eu falarei do livro. A minha... Não, a minha do Ramones, essa semana é a On Let It Happen, que eu tô aprendendo a tocar aqui. Tô tirando ela pra inserir no repertório. Acho muito boa. Enfim, mas toda semana tem uma. Já foi a On A Be Well por muito tempo. Perguntaram do baixo do Ving no ring. O baixo do Ving no ring, a gente não levou nem instrumento, porque Rio Vale Estúdio tem tudo. Tinha um Fender maravilhoso lá, do pacote. Se não é do pacote, não sei. Sei que tava lá. E estava em excelente estado. Ah, e uma das melhores coisas que eu achei do Ving no ring foi chegar lá e ele falar, qual guitarra você quer gravar? E aí tem a Moose Wright, né? Tem a Gibson, tem Les Paul, tem não sei o quê. E aí, cara, o cara me pega uma Fender. Eu falei, cara, desculpa, eu não trabalho com Fender. Eu lembro disso. Só que era aquela Fender, cara, do maluco do Blink. Com som filha da puta. Que eu fiquei até com vontade de comprar a guitarra daquela depois, cara. E eu fiquei rindo sozinho, cara. Porque o pacote, assim, com aquele jeitinho dele, né? Ah, tudo bem e tal, mas vamos só experimentar. Testa aí, testa aí. Testa aí, cara. Pô, a Moçãozão. E eu falei, cara, como é que é a vida, né? Tô eu aqui gravando um disco com uma Fender, cara. E eu adoro a marca. Tipo, Fender, Telecaster e tal. Mas não, acho que, sei lá, até então pra tocar punk rock, cara. Não era uma coisa que... Que... Sim. Enfim, que passava pela minha cabeça. Acho que a Liv perguntou ali do Inoxidáveis. Eu botei um clipe do Inoxidáveis no Carbona também, né? A gente tocando mais ou menos bem. Que o Fred, na bateria, inclusive. Que o Vitor... Vitor, caramba. O Vini filmou na Rebel ano passado. E a gente tá tentando fazer um clipe novo também. Enfim, tô dependendo do resto da banda me mandar. E o Vini deve editar. Porque não basta mais ser clipe de quarentena, né? Tem que dar um jeito de ser mais legal que isso. Então, assim como o Carbona também quebrou a cabeça pra fazer a minha cabeça. No Inoxidáveis eu tô com uma ideia muito boa. E tô esperando todo mundo mandar. A minha parte eu vou filmar lá no Vini mesmo. Ah, Rodrigo. Bora tomar uma, já tamo aqui tomando, cara. Imagino que todo mundo aí que tá com cervejinha na mão, né? Apesar que tá frio, pode ser vinho, mas... Tamo aí. Eu tô o quê? Na água. Mas então, Henrique Batki, você perguntou, e tem um na mão, isso aqui, que parece que você conhece, mas também não. Isso aqui chegou ontem da gráfica, é a prova da segunda edição do meu livro. Mesmo conteúdo, uma gráfica diferente. Pra quem não ficou sabendo do meu livro, eu lancei um livro ano passado sobre os meus mil shows, mais de um terço disso é com o Carbona, então temos trezentos e tantos shows do Carbona aqui, temos diários de turnê do Carbona, ilustrei o livro também. Essas ilustrações são muito boas, cara. A gente tinha que fazer alguma capa, alguma coisa com isso. Falei, né? Minha cabeça já tinha falado, né? Falou, falou. Ah. Ó. E, cara, muitos registros. Então, Doug Ramone pergunta, todo mundo que quiser o livro, me manda o inbox, porque agora que eu já recebi da gráfica o teste, eu vou abrir a pré-venda essa semana já, porque agora já vai ter data pra receber, então todo mundo me manda o inbox, eu falo a respeito. O Panamá perguntou se é maior. Cara, curiosamente, o livro tá igual, eu só fiz uma revisão, mas essa gráfica nova entregou o livro maior do que o outro. Eles têm uma diferença, enfim, não dá pra ver aqui, mas a gente vai estar até refazendo a lombada, porque o livro tá alguns milímetros maior, meio centímetro maior. Mas é o mesmo livro, é o mesmo livro que a galera da primeira edição comprou, agora tá disponível, 352 páginas, com muitas histórias, muita coisa do Carbona também. Cara, muito foda chegar na segunda edição, principalmente de um livro, e pelo menos um terço do livro eu acompanhei você, porque os 400 foram com você, então assim, eu sei o quanto custa pra ter chegado nesse livro, e principalmente, cara, chegar numa segunda edição de livro no Brasil, eu sei que não é fácil, então parabéns, é muito legal, livro muito, porra, muito gostoso de ler, tanto esse, quanto o livro do Kim Jin também, cara, é um outro livro que é a mesma onda, assim, né, o Tudo Errado, embora sejam livros totalmente distintos, mas tem um quê de On The Road, Aventura, né? Sim, com certeza. Quem não leu, eu totalmente recomendo, cara, muito legal mesmo. É, estamos passando perguntas. O Júlio pergunta que, particularmente, seu estilo pra sentar e escutar é punk? Cara, meu negócio é rock. Punk, eu acho que durante a minha vida tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu agradeço a mim, é de nunca ter deixado coisas pra trás, é só somado. Então, cara, comecei em 85 como filhote do Rock in Rio, ouvindo Heavy Metal, ouvindo, cara, Iron Maiden, Quiet Riot, ouvindo, cara, ACDC, é, é, Po Saxon, bandas da época, e de lá pra cá, eu vim só, cara, ouvindo cada vez mais coisas, só que eu nunca abandonei as coisas que eu ouvia. Então, depois, cara, eu ouvi muito Hard Rock, é, todos os rock clássicos, Jimi Hendrix, The Doors, é, pô, New Young, Bob Dylan, enfim. Assim, costumo dizer que dos 60, 70, 80, 90 e 00, vai de tudo, cara. E tem, assim, eu tenho algumas bandas como Grateful Dead, que, aliás, é engraçado que tu já tá vendo uma entrevista do Ramones, é uma das bandas que eles mais odiavam, e que é uma banda que tem tudo pra, sim, era uma banda que tinha tudo também pra, pra não gostar, porque, enfim, é uma banda muito peculiar, é um estilo de som totalmente diferente, uma proposta de som totalmente diferente, e o Spotify me denuncia há 4, 5 anos que é a banda que eu mais ouvi na vida, né? Então, é, mas, cara, assim, meu lance é rock em geral, eu gosto muito de New Young, gosto muito de, é, cara, gosto muito de Pixies, Frank Black, é, punk rock eu ouvia exaustão, e até hoje eu ouço muito, eu ouço muito o Tim Armstrong solo, cara, gosto muito de Hans, de, é, mas no geral, assim, é uma, é uma, é uma, é uma, um passeio amplo que vai aí dos 60 aos 2000 de rock, de tudo que você pode imaginar, cara. Até tem uma dica legal, cara, tem uma playlist no Spotify chamada Metro Monstric, que tem, tipo, umas 700 músicas, a regra meio que só vai ali uma música de cada artista, só tem hitzão ali, tem de Slayer até, sei lá, cara, Billy Bragg, passando por Rock 7, tem de tudo muito ali, cara, de tudo mesmo, música, dá pra deixar dois dias seguidos de música no shuffle e, enfim, é, toca sem parar, mas é isso, mais perguntas aí, Melvin? O, o meu é parecido também, né, de gosto, é, punk rock todo, é, o Eezer, o Wilco, Pixies, New Young e eu fiz umas coisas, com muito tempo livre na quarentena, eu decretei fases, então, assim que entrou a quarentena, eu falei, cara, eu nunca ouvi o The Clash do jeito que você deveria ouvir, porque eu conheci pela coletânea, a coletânea dá uma estragada nos discos, né, porque aí você vai ouvir, sei lá, o London College, você já conhece os hits e fica mais difícil, né, você tá enjoado de uma música, a outra é muito nova, então, eu caí dentro do The Clash, cara, já tive fases, é, voltei a ver aquele documentário do punk e falei, pô, voltei uma fase de estúdios agora, ouvi estúdios uma semana inteira, é, o Descendants é das coisas que eu mais ouço sempre, enfim, eu tô, eu tô elegendo fases na quarentena, cara, tô caindo dentro, estudando, estudando não, né, ouvindo só intensamente as bandas. Ah, isso é muito bom, muito bom mesmo. É, Clash, cara, Clash é uma das favoritas da casa, assim, e, enfim, eu tenho até bastante coisa, eu tenho uma caixa de singles do The Clash bonitona, cara, dessas box sets, com singlesinhos, cara, em formato de vinil, assim, o CD é pintadinho, tem um label de vinil, assim, maravilhoso. É, Clash on Brother, a caixa também, os álbuns separados, cara, tudo, realmente tem muita coisa, muita coisa pra ouvir, cara. E, o que mais, cara? Tem várias perguntas aí, ó. É, me perguntaram lá atrás, o Rafael perguntou se eu sinto mais falta da pelada ou dos shows. Eu sinto toda quinta-feira mais falta da pelada e o resto da semana eu sinto mais falta dos shows, mas toda quinta-feira eu falo, pô, mais uma semana que eu não tô jogando. Ih, dói. É, cara, perguntaram muita coisa, né? Descendência Vida, com certeza. Quantas bandas você realmente tocou? É, são mais de cinquenta, eu já fiz um pôster uma vez do Coachella com as bandas que eu toquei, mas eu não sei, não tenho a conta exata, assim, eu posso fazer depois e falar. E a banda cover de Weezer, Melvin? Bom, no momento não tem nada, eu toco as coisas no violão sozinho porque não tem mais ensaio, não tem mais show. Do Brasil, Henrique, qual foi a banda mais legal de tocar? Cara, do Brasil, a banda mais legal de tocar, cara. Pô, assim, acho que uma das melhores coisas de ter banda é, meu irmão, tá na estrada tocando, né, com outras bandas e tal, mas acho que tem, pô, acho que tem, eu não tenho muito esse negócio de, ah, vai deixar de fora, não. Tem banda boa pra caralho, a gente já tocou com muitas bandas, mas assim, cara, tem, pô, Zumbis do Espaço, cara, uma banda que eu sou muito fã, sou amigo do Andrezão, mas sou fã da banda, assim, cara. Eu ouço todos os discos, tenho todos os discos e, cara, uma banda que eu tenho muita admiração, assim, pelo que fez, pelo gênero que toca e pela legião de fãs que tem e por apresentar um show, cara. Meu irmão, quando Toca Satã chegou, o que que é aquilo, né, cara? Tipo, então, assim, Zumbis do Espaço, show, cara, lá no Taquarau, caixão no palco, o molecada entrando no caixão e pulando. Eu vou contar essa história, né? A gente já chamou caixão no camarim, né? Cara, acho que o bairro era um caixão lá e a gente botou no palco, cara. O molecada entrava, se trancava no caixão e pulava, assim. Cara, tanto o Oz quanto o Tribos, no Taquarau, ali, aquela época era muito especial, cara, porque era meio, eu me lembro um pouco, assim, mas eu me lembro que ficava muita gente na rua e meio que vinha chegando gente de todos os lados, a rua ficava cheia e era aquela coisa de clube, assim. Então, assim, Zumbis do Espaço é uma dessas bandas, é, Muzzarelas, cara, era uma banda, era, né, porque agora acho que acabou a banda, tão parado, mas, assim, o Jumentor, pra mim, cara, é um álbum que eu coloco no top 10 de álbuns, assim, vai ter um álbum do Ramones, vai ter um álbum do Clash, vai ter um álbum, sei lá, do Screech and Weasel, vai ter um álbum do Buzz, Cox e tal, e vai ter um álbum do Muzzarelas. O Jumentor, pra mim, cara, é um dos maiores álbuns do punk rock da história. E, cara, e tocar com o Muzzarelas, assim, na minha casa eu tenho três cartazes, cara, do Muzzarelas lá, do Carbona, com um ET enquadrado no corredor, tipo, como galeria especial, assim. E, cara, acho que esse é um deles, cara. Esse é o show que tá no livro. E, por fim, cara, acho que tem uma dobradinha aí de Gramofocas e MacGyvers, cara, também, que são bandas, pô, os shows com Gramofocas eram muito bons também, uma banda que eu lamentei muito quando acabou, assim, porque, claro, todos os shows, em todos os lugares que a gente cruzou com eles, sempre tinham muitos fãs e era uma banda que eu gostava muito dos álbuns também. E o MacGyvers, cara, também, a banda, 25 anos, sei lá, 20 anos de banda, 19, sei lá, sem parar. Os caras há 20 anos tocam semanalmente, assim, e junto do MacGyvers, acho que eu vivi os melhores dias de música da minha vida, assim, que foi a Chicletour 1, Chicletour 2 e a... e aquela loucura lá da Olho Couture, né, que a gente não pôde ir com o Carbona pra fazer uma Chicletour 3, eu acabei indo com o MacGyvers de banda de apoio, o MacGyvers fechava e a gente tocava antes. E foi uma das maiores loucuras, assim, da minha vida e foi também uma das melhores... enfim, cara, é... essa história de estar na estrada com uma banda independente, pequena, como o Carbona, e varar 25 shows seguidos em 30 dias, é... realmente foi, assim, um negócio impensável e indescritível numa época muito boa, né, cara, que a cena independente tava muito forte e tal. Então, acho que essas bandas, assim, são bandas que não são melhores nem piores que outras, são só bandas que realmente marcaram, a gente tem Tequila Baby, tem, cara, muita banda que a gente curte e tal, mas essas bandas são realmente bandas que até hoje eu ouço e fico, às vezes, me pego recordando o show, assim. O Igor perguntou duas coisas. Ele perguntou primeiro do I Like a You Subi, que tem no YouTube, não é um show, é a gente num programa de TV, a gente emendou o If Wanna Dance pra entrar nos créditos, mas realmente só existe aquilo. E se a gente acha que ele fala que o Roletri é das bandas mais subestimadas, é... cara, eu não sei, como a gente tocou com o Roletri, é... subestimado dificilmente é uma coisa que eu penso quando eu penso em Roletri, porque os shows eram uma loucura, né, era insano, até no Rio de Janeiro... Acho que eles só pararam mesmo, né, só... os caras só pararam, né. Uhum. É, eles foram todos morar fora em tempos diferentes, acho que até o Zé hoje em dia. O Tito chegou a tocar com a gente no H depois, né, com uma banda dele que era baixo bateria, mas era uma banda que tinha uma receptividade gigante sempre, essas pessoas amavam, então não penso muito como uma banda que não foi reconhecida, teve um momento gigante. É, o que eu acho do baixista do Leptospirose, eu nunca parei pra prestar atenção nos baixos do Leptospirose, é... vou ouvir. É, eu gosto muito do Blasfêmio também aqui do Rio, acho sensacional. Não exatamente a mesma coisa, mas queria recomendar aqui. É, no sentido... subestimado no sentido de quase ninguém falar mais. É, acho que o Roletri acabou ficando uma coisa muito pontual, né, porque acabou mais cedo que as outras, então ela é um pouco menos lembrada, mas quando a gente fala de Hangar, de toda aquela época, sempre fala do Roletri, né. A gente gravou um disco ao vivo, todo mundo junto, né, Zumbis, Carbona e Roletri. Era demais, cara, era uma grande companhia de estrada também. Teve uma vez que a gente foi viajar com eles e não tinha lugar pra ficar, a gente falou Ah, pra vocês não... eles dormiam no carro, né, pra eles não dormirem sozinhos, a gente deu uma revista pornô pra eles, não foi? Algo assim, dormiram no carro, numa friaca do vale. Em Taubaté. É. Maravilhoso. Aí, faz um solo aí de dois minutos falando com as pessoas, eu vou só pegar aqui um carregador porque já tá acabando minha bateria. Bom, o Melvin me abandonou, aí não vai ter jeito, cara. Eu vou fazer uma... Só dar um alô, cara, eu lancei, acho que hoje, né, foi hoje, lancei um single novo chamado Traga Uma Trégua, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir. Quem quiser ouvir, eu tenho um perfil no Spotify, chamado Badic, e... É meu nono single aqui depois que começou a quarentena. Estão todos lá numa playlist, quarta-feira que vem, na verdade, essa música eu esqueci, só saiu o vídeo ainda. Só sai quarta-feira que vem, dia 26. É... E eu queria chamar, enfim, todo mundo pra conhecer, eu tenho meu perfil no Instagram, é... Badic Ander Henrique. É, o clipe tá lá. É, e no Spotify tem um perfil com as outras oito singles que eu já lancei. É... Tô, por, bem motivado. Encontrei uma forma de... É verdade, é verdade, cara. Hoje rolou na... Até rolou na Rádio Cidade. É o maior espaço interno da categoria. Fiquei amarradão, dei um toque lá no Matheus. Rolou Sugar Cane também. Rolou uma série de outras bandas legais. Rolou Jimmy and Redstone. Muito legal, cara, poder estar no meio dessa galera. Enfim, pra mim, o grande lance é continuar fazendo som, né, cara? Já tô nessa 20, sei lá quantos anos, quase 30 anos daqui a pouco. E acho que eu cheguei num ponto em que eu consegui a facente chegar aos 44 anos tendo um envolvimento maior do que eu tinha. Vendo mais significado do que eu via na música. E eu acho que por isso eu tenho produzido tanto. Porque... Acabei, enfim, chegando num ponto em que... Eu vejo, porra, muito sentido em estar aplicando o pouco tempo que eu tenho na vida hoje pra música. E... E é isso, cara. Tô animadão. Queria convidar vocês pra ouvir meus sons solo também. Carbona acabou de lançar um single, Minha Cabeça. Foi muito importante porque a gente conseguiu, mais uma vez, exercitar a produção à distância. O que é muito bom, tendo em vista que o Bjorn mora na Noruega, o Pedro nos Estados Unidos. Então abriu possibilidade da gente... É... Fazer mais sons. E a gente já tá vendo isso pra fazer... É... Um novo... Um novo single aí da banda, cara. Eu vou continuar fazendo as coisas solo também. Eu tenho, enfim, trabalhado com pacote, com o Vitão fazendo as capas. Sérgio fazendo os vídeos. É... E isso tem facilitado bastante pra... Pra, enfim, fazer o som. E eu fiquei bem motivado depois da questão da pandemia, que eu tenho feito as lives. Já tinha gravado algumas coisas acústicas e 2021 eu certamente vou... Vou, cara, cair na estrada e poder repetir um pouco do que a gente vem fazendo todo sábado. Em shows menores, em estúdio, bares pequenos, etc. Bom, Melvin, como você saiu e fugiu, eu comecei a falar das minhas paradas solo. Mas agora que você voltou, eu já falei tudo o que tinha pra falar. Então tá tranquilo. Pô, maravilha. Agora eu perdi todas as perguntas que vieram antes. Então você tem que me contar. Ou as pessoas têm que perguntar mais coisas. Eu vi que um cara perguntou se mandava o livro pra fora. Fazemos qualquer negócio. A gente dá um jeito. Me mandem inbox. Quem quiser ficar sabendo mais do livro. Ou saber quando ele vai ser relançado. Manda inbox também. Melvin W. Pode escrever pro Carbona. Vai chegar até mim. É... Alguma pergunta? Primeira pergunta que aparecer. Cadê? Não temos. Todos estão saciados quanto a perguntas. Então, deixa eu preparar outra coisa aqui enquanto isso. Inoxidáveis vai lançar algo novo? Sim. O Inoxidáveis está preparando um single novo chamado Remédios Falsos. Já está gravado. Ainda é a época que o Barba tocava com a gente. Deve sair. Enfim, os outros estão... O resto da banda está me entregando as filmagens. O Barba já entregou. Deve sair em menos de um mês o single. E um acompanhamento. Tem uma música pra eu gravar com o Henrique. A gente gravou Pés no Chão, do Kali. Também já é uma sessão antiga que agora a gente está trazendo de volta. André Olive, grande fotógrafo da orelha do meu livro. Fala pra divulgar a newsletter. Então, é... O que é algo muito, muito importante. Porque a newsletter do Mel vem o seguinte. Em um minuto, tu pega umas cinco ou seis dicas que tu vira o cara da semana, meu irmão. Só tem que torcer pra ninguém receber também. Eu tiro uma onda. Meu irmão descobriu um vídeo do Clash muito foda essa semana. Tudo que o Mel vem dar. Eu fico só de bonito lá. Falando cara essa semana. Não, eu estou brincando, Mel. A Mel é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Geralmente eu vejo, assim, estou trabalhando, putão. Aí chega tua mãe. Chega tua mãe. Olha quem chegou. Ah, Pedro Roberto. Pedro Roberto. Ele é Pedro Roberto. Pedro Roberto, se quiser entrar daqui a pouco, eu posso sair um pouco pra Pedrão entrar, hein? Acho que vale. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Só pra mostrar isso. Essa é uma das coisas que vai entrar no ar essa semana, ó. Carbona, ao vivo, em Volta Redonda, 2002. Turnê do Taito. Um show de 40 minutos da época. Bonitão, filmado, sem corte. Sabe o 7Lip aí, Mel, só de curiosidade, não? Cara, eu vi um pouco. Ainda não parei pra anotar, não. Mas tem até... Fecha com All My Friends ainda. Mas já é época de lançar as coisas do Taito. Então essa é aquela mistura. O outro show... O outro show é o do Nirvana, com várias câmeras. Eu não sei como é que isso aconteceu. Mas, ó. Valrum. Melvin de cabelo amarelo. 1999. Olha a Gabi aí. Fala, Gabi. Essas fotos, inclusive, foram parar no encarte do Back to Basics. E mais uma novidade. Ó, a Luís Amosnitz também. Que maneiro. Mais uma novidade crazy da gente. E isso aqui eu vou mostrar pouco. Meio segundo, ó. Ó, ó. Olha isso. Isso aqui, gente boa. É o clipe de Valentina. Que nunca ficou pronto. Mas vai aparecer do jeito que está em breve. Ou terminado por alguém. E, inclusive, a gente lançou o Fliperama ontem de novo. A camisa do Pedrão. Que é aquele desenho que... Um logo que o Quindim fez pro Carbona. Que tem as pazinhas de Fliperama. Tá fazendo imenso sucesso. Já tem três encomendas dessa camisa. A gente tem arte disso no Gmail, não tem, não? Tem, cara. Ou em algum CD antigo. Eu tenho... Enfim, eu tenho cinco HDs de coisas aí. Então, dá pra fazer, cara. Tem gente, pô, tranquilo. Tem um fornecedor de camisa em São Paulo. Ah, bom. Camisa é com você. Tô viajando. Não, mas pode ser. Vamos fazer, cara. Vamos fazer. Vamos fazer. A gente tem que fazer. Inclusive... Cara, você vê o que é o Carbona. Você vê o que é o Carbona. Duas semanas atrás, eu recebi um pedido de camiseta. Falei, não temos. Mas eu posso ver pra você lojas online. Aí eu fui, parei e pesquisei. Não tinha mais lojas online de camisetas do Carbona. Falei, o que eu posso fazer por você? Procurar a arte da banda. Enviei a arte. Você faz a serigrafia aí. Maravilhoso. Tudo isso, cara. Quando muito, ele manda uma camisa. Tá tudo certo, cara. É possível que em 2020, os lugares de estamparia ainda só aceitem Corel Draw, né? É verdade. A gente tem as artes em Corel Draw também, pra facilitar pra galera das estamparias que nunca fizeram uma transição de formatos. O Iago falou da Carol, mas a gente não fez camisa na Punk Shop, então ela não deve ter. Tinha até adesivo, cara. A gente já teve adesivo, já teve bottom dessa arte, já teve muita coisa. É verdade. Essa aí teve adesivo, teve camiseta, teve bottom. o atuou, né? E quando passar isso tudo também, a gente deve ter o Ving no ring em CD, né? Que foi uma coisa que parou no meio. A gente tava aprontando o encarte e deu uma morridinha. Melhor música do Ramonhas. Qual a melhor música de vocês, do Carbona? Melhor música do Carbona, acho que o Igor quis dizer. Hoje em dia, eu gosto muito de Tom Araia. Então, pra mim, seria Tom Araia, Semi Vivo e 43, eu acho. Estou pensando rapidamente, hein, Ricão? Suas favoritas? Cara, difícil. Ving no ring, acho que tão distante. Ving no ring, tão distante. Doutor Fujita, Semi Vivo. Cara, Cosmicômica, pra mim, é o melhor álbum do Carbona, disparado. Tem muita música, é difícil até de falar ali, cara. Aí, ah, sei lá, tem muita coisa, muita coisa, muita música, assim, que eu gosto, mas, sei lá, nunca parei pra pensar nisso. Mas, assim, tem uma coletânea do Carbona, tem uma playlist do Carbona, de Capia Amarela, que uma época a gente fez com uma votaçãozinha, uma coisa ali. Quando eu olho aquela playlist, eu não sinto falta, assim, quase de nada, né, tem a versão em português e inglês no Spotify. É amarelinha em português, tem, tipo, umas 30 músicas, cara. Eu olho e falo, pô, que bacana que a gente viveu aquilo tudo e tal. Mas, sei lá, cara, não é se você sair fazendo música feito louco por aí, né, do jeito que dá. Eu faço a música que dá pra fazer. Tá bonito, tá valendo. É, Morata, pergunta se tem a chance de sair o álbum do Carbona em vinil. A gente tem o EP em vinil, né, a Fórmula Mágica, saiu um split na Itália. O Back to Basics quase saiu pela HBB, mas eu imagino que não vá mais sair, não sei. Não sei, acho que chance sempre tem, mas não tem nada, não tem nada no forno, né, de vinil da gente, além desses que já existem. Mas acho que eventualmente vai sair, né. Agora chegou, agora começou. Alguém tem loló? Loló. Cheirinho da loló. É, meu bom, meu bom Montana. Mas, cara, acho que vinil do Carbona tem que sair, assim, tem vários planos aí, cara. O Andrezão chegou a, o ano passado, a gente chegou a falar, na verdade, justiça seja feita, só não saiu o vinil do Taito pelo Andrezão porque empacou na capa, eu acho, cara. Será? Jura? Sério. pelo amor de Deus, não, vamos, pô, me liga nessa coisa. A gente resolve isso, cara. Mas tem muita coisa pra fazer aí de, enfim, de, acho que vai, sim, tem grande chance de sair vinil do Carbona, cara. Os álbuns aí, eu acho que merecem. Todos eles, Back to Basics, sei lá, enfim. Pô, cara, a Antonella sendo muito votada, né, engraçado isso. Até perguntaram se a gente já tocou ela ao vivo, a gente tocava bastante. A Antonella, ela, ela, ela veio muito antes do Fujita, né, então a gente demorou muito, a gente tocava ela muito tempo ao vivo, tem um vídeo dela, da gente ensaiando ela no Casa 3, ainda no BPM, como BPM Sessions. É, tocavamos sim. Qual disco que ela é? A gente gravou em qual disco, cara? No Fujita, não é? É, no Fujita. É? Uhum. CD físico do Carbona? É. Alguém pode até responder, mas Antonella é do Fujita, não é? CD físico do Carbona, sim, deve ter o Ving no ringue assim que passar a quarentena. Henrique, alguma chance de aportuguesar mais músicas como o Lunatic? Sim. Ó. Sexta-feira, sexta-feira à noite, sem nadar pra fazer. É, cara. Qual é que é o tédio? Bate aí. Pensa em você. Pô, Onion Rings eu queria fazer, apesar de ser muito difícil, né? Vai ter que mudar o refrão, né? Sim. Por causa de, enfim, mas é uma música que eu já tentei fazer em português, sim, cara. A última coisa que eu fiz disso foi I Am Seen UFOs em português, eu fiquei amarradão mesmo, me amarro naquela versão. Música do DJ Ramon, I Am Seen UFOs, que é toda em português e só o refrão é em inglês, né? Uhum. Ah, fala nisso, Melvin, aproveitando que estamos aqui só entre amigos, o lance de uma live vai rolar ou não vai rolar a nossa live? Vai rolar, a gente vai fazer uma live. Ó, Panamá tá dizendo que Antonella é do Panamá, e o Panamá sabe, então... É isso, Antonella é do Panamá. Porque eu não sabia. A live vai rolar? Vai rolar, estamos só fechando a data, mas vai ter uma live, mais live ainda, mim e tu, a gente no mesmo lugar tocando músicas do Inoxidáveis, do Carbono, do Bates que Solo, os dois tocando juntos, enfim, vamos ter... Mas tem data, cara, qual é a data mesmo? A gente fechou uma data, não? A data proposta é 11 de setembro, né? Pra mim, o ideal seria 10, quinta. É, vamos ver se rola e a gente anuncia em breve. O Iago perguntou se Husky Siberiano pode entrar em algum disco, ele entrou no Rock and Roll High School, né? Que tem exclusivamente no Spotify, uma coletânea com um monte de coisa que a gente tinha guardado, virou um disco de sobras, que é bem interessante. Pedrão tem vontade de regravar duas coletâneas humilhueses em português. Eu também tenho, Pedrão. Tipo Summer Dreams do Queers, né? Acho que é Summer Hits do Queers e Summer Dreams do Mugyber. Summer Hits, é. Também tenho, Pedrão. Aliás, nem precisa pintar aqui, né? Liga pra Mestre Giorgini, vai pra lá, grava as baterias, manda no e-transfer pra gente e é nóis. Posso fazer as guias. O resto, o pacote faz. Toca até a guitarra, toca a bassa, toca tudo. Maravilhoso. Maravilha. Não, mas seria legal mesmo. Conta a história aí de Husky Siberiano, pediram. Eu também sei, mas é sua vez. Não, cara, Husky Siberiano, na verdade, era uma trilha que era uma trilha pra um curta, né? Um curta-metragem com esse nome que pediram pra fazer uma trilha e aí eu fiz a música em cima do roteiro. Então, assim, é isso. É uma trilha sonora de um curta-metragem de histórias colegiais. É isso. Que é a especialidade da casa. Ah! Ó, Panamá mandou aqui a lista das músicas do disco Panamá. Cara, um é das minhas músicas favoritas também. Ela foi ficando pra trás, não tá no set nesse momento, mas acho um sensacional, gosto muito. Panamá avisa cinco minutos pra cair a live e dessa vez no que cair vai ficar, meu amigo. porque aí é sabadão, né? Antes do domingo, o domingo já chega lá com aquele jeitão meio esquisito, então vou aproveitar o restinho de sábado aí, né? Exatamente, mas é, pô, foi um grande prazer pra todos. A gente começa a despedir porque pode cair a qualquer momento. Então, últimas perguntas. Henrique vai tentar deixar a live sábado depois pra gente ficar assistindo de volta. Ó, Olive está cantando um. O que temos mais pra falar? Falamos de tudo, proposta, né? Falamos de tudo muito, cara. Falamos aí dos singles. Minha cabeça, a galera quer saber se vai ter mais música depois de minha cabeça. Vai ter? Vai ter? Não, a gente vai, cara, fazer, continuar esse esquema de produção aí. Vai, o Pedro está conseguindo gravar coisas em casa, então está, agora está mais fácil. E a gente vai montando, o Bjorn tocando da Noruega, a gente, depois o pacote fecha tudo, a gente vai fazer sim, já tem umas músicas aí engatilhadas, bora fazer. Mas eu fiquei amarradão com o último lançamento aí, cara, achei o single a cara da banda, enfim, maneiro poder lançar música com vocês, pô, tudo certo. Ó, o Rod deu um toque bom, o Talkcore que a gente fez, cara, a gente gravou semana passada um papo de uma hora, uma hora e meia, com os quatro do Carbona falando ao mesmo tempo, foi muito legal isso e está disponível no YouTube, eu vou deixar um screenshot, bom, se procurar no Instagram, vai ver ali Talkcore, é um papo bem legal com a gente, se a gente pretende regravar o Molly Ringgold, acho que não. Essa música é muito boa, cara. Ela é muito boa, está gravada, né? Não esquece da live em inglês, não esqueço, vou cobrar o Henrique. Beleza. Eu sou o IR, do Henrique. Ah, o jogo virou. É, galerinha, Pedrão, tem que ter uma live com o Pedrão também, não sabia que o Pedrão ia poder aparecer hoje, tinha que ter uma live que coubesse todo mundo aqui, mas, pô, muito maneiro. Pedrão, considerações finais, se você ainda tiver, galera toda, Panamá, Olive, Panamá, mandando abraço grande, ouçam o podcast do Panamá, eu linkei hoje no meu stories, me adicionem lá, adicionem o Henrique também, que acho que todo mundo já adicionou, porque vi as lives. Cuidado com o frio, estou tomando, estou com o meu casaco de polícia e tudo. Dá pra fazer, dá pra fazer o quê? Sempre dá pra fazer. E é maneiro que depois se ficar arquivado isso, não aparecem as perguntas, Então parece que a gente só está falando loucuras aqui. Lerick também, já fez um show na banda, abriu para o seu show de tocha no meu lugar, muito maneiro. E, jovens, acho que é isso, Henricão. Fechou, arruma anúncia. Não, não dá pra fazer live batendo papo, Pedro, a gente não consegue tocar à distância porque dá atraso. Tecnologia não fez esse favor ainda. Mas a gente quer fazer esse bate-papo de vez em quando e a gente pode até fazer outro lá naquele ambiente que a gente fez o Talk Core com os quatro falando ao mesmo tempo, pode ser interessante. É. Foi muito bom olhar. Então, bora ver essa parada aí da live lá com o Daniel para a gente... Demorou. Falou? E aí é isso, vamos ter live dos dois no mesmo ambiente, tocando mês que vem, microfonados, vai ser fantástico. Pedrão está para jogo também, maneiro. Terá jogo. Então é isso aí, hein? Galera, brigadão, muito maneiro. Vamos entregar a minha Ribeirão preto, Ribeirão Lager colorado, galera. Olha só, hein? Que maravilha. Eu vou entregar os meus arquivos do Carbono aqui. Valeu, Ricão, valeu todo mundo. Até a próxima. Tenta deixar só. Valeu. Valeu, vamos ver isso aqui. Então valeu, valeu. Boa noite, pessoal. fim de semana que vem e tem som aí. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. Valeu.